A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado! Oh, merda! Aquelas coisas explodem! A CIDADE NO BRASIL Ok Precisamos de armas mais potentes do que estas Podes querer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso, é seiva, tal como a resina Essa coisa é inflamável Para trás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus, o que é aquilo? Não me parece muito assustador? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim é que é Vai lá A CIDADE NO BRASIL Que silêncio Parece estar Assombrado, não? A CIDADE NO BRASIL 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 Na tua direção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai o teu pescoço Foi a tua pescoça Coz O que é isso? Boa, sem inútil! Espere aí! Era isto que me faltava. Era isto que me faltava. Abre-se! Abre a igreja! 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 Cuidado! Abre a igreja! 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 A igreja! A igreja! A igreja! Abre a igreja! 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 É agora! A igreja! A igreja!